Vem comigo, parceria forte também do Telespectador. Deixa eu mandar um abraço pra turma lá do Carapina. Amigos Verdadeiros, é o grupo do WhatsApp. Sabe por que você não está lá? Porque lá só tem amigos verdadeiros. Você é, mas você não é do Carapina. Você não é da nossa infância. Tá lá o Nielso, o Geraldo. Alô, Gera, tamo junto. Ah, eu sou homem chato, os credos. A Elso tá lá. O Aelton. Alô, Aelton! Jamilus Coimbra, Paulo Sérgio Bispo, Adeus. Nosso Deus. Adeus e Valência. É fogo cruzado. Os meninos tudos. Alô, sozinha. Sozinha é o atleticano mais chato que tem no mundo. É, ele não gosta do Flamengo, né, tá? Recado Telespectador, DDD 3399111443. Oi, Nico. Eu sou o Marcos Antônio de Mantena. Gostaria que você mandasse um abraço pra toda a minha família que se encontra em Carlos Chagas. E quero te dizer que você anota mil. Alô, Marcos Antônio. Um beijo pra você. Um beijo pra turma, sua família lá em Carlos Chagas. E Mantena também, né? Isso é bom demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Nico. Oi! A Alessandra Garcia arrasou no Balan Geral aqui de BH com o Mauro Tramonte. Parabéns pela reportagem. Foi muito boa. Eu nem vi isso. O que foi que a Alessandra fez lá com o Mauro Tramonte? O que foi, diretor? O que a Alessandra fez lá? Hein? Ah, ela entrou lá, né? Entrou ao vivo aqui também, ué? Não, ela arrasou mais aqui do que lá. Sabe por que ela é Belo... Sabe por que é Belo Horizonte? Arrasa primeiro aqui. Depois arrasa lá. Né não? Oxi! Ó o Cerrado aí, José. Próxima! Boa tarde, Nico, meu amigão. Viu que eu falei de amizade aqui? Meu nome é Kerem e moro no bairro Águas Claras. Estou passando por aqui pra mandar um abração pra você e sua programação. Ela é muito boa e você melhor ainda. Manda um abraço pra todos da TV Leste e pro meu pai, Robson, minha mãe, Márcia, minha avó, dona Alzira e pro meu avô, Antônio Paulo. Obrigado, Nico. Tá todo mundo abraçado aí. Vovô Antônio, vovó Alzira, o papai Robson e a mamãe, Márcia. E todos da TV Leste dizem obrigado, não é isso, diretor? Agradeceu aqui, ó. Próxima! Ah lá! Vocês falam que não vai chover, ó. Olha! Hã? Isso é agora, diretor? Será? Vamos ver aqui. Boa tarde, Nico. Me chamo Gabriel. Eu moro no Jardim Pérola. Quero desejar um abraço pra você e sua equipe. Que Deus abençoe nossa tarde. Quero mandar um beijo e um abraço pra minha esposa Vanessa e meu filho Gael. Obrigado. Nico, cadê a chuva? Ué! Hoje de manhã tava assim. Tava assim de manhã, depois abriu de novo. O que que acontece, diretor? O senhor quer formar o negócio de nuvem? O que que acontece que essa nuvem vai embora quando a gente acha que vai chover? Só vento. Um amigo meu falou ontem. Alô, Braguinha. O Braguinha falou. O que é isso, Nico? É só vento. Venta, 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 venta. Aí leva a nuvem embora. E a chuva? Não cai. Por isso que eu não plantei nada em uma horta. O meu sonho era plantar uma horta. Mas não chove que eu vou plantar uma horta. Pra eu mesmo ficar jogando água lá? Eu não. Próxima! Aí, ó! Ontem o Cassiúdo... O Cassiúdo colocou um frango, um quiabo bruto aqui, né, rapaz? Tive na casa dele pra tomar um café. Tomei um suco, um cafezinho e um queijo. Me deu um pedaço de queijo. O neto veio e tomou o queijo da minha mão. O neto dele. Mas isso aqui que é comida, gente. Pensa, Gabigol, um guisado, ó. Gabigol, sua mãe não faz uma comida dessa pra nós, não? Hã? Comida fácil de fazer, gente. Vamos ver aqui, ó. Ó, o Gabigol falou a hora que a gente quiser. Tem que ser de de sábado que estão aqui, né? É. Boa tarde, Nico. Aqui é dessa do Santa Rita. Tudo bem com vocês? É, a gente tava bem. Até, até aparecer essa imagem aí. Agora o estômago já começou, ó. Estou ligadinho no BG. Vocês são os melhores. Nico, vamos almoçar? O que que eu respondo? Responde pra mim com a câmera. Sim. Abraça você e toda a equipe. Franguinho com quiabo, anguzinho, feijãozinho, arroz e um guisado de giló com abóbora. Pensa numa comida. Boa e simples. Aí vem Natal. Encha a mesa de leitoa com maçã na boca. É, que mais? Pernil. É, Chester. Peru, que você falou que gosta. Frango assado. Farofa. Sei o que, não sei o que. Comida é essa aqui, rapaz, ó. Isso que é comida de verdade. Faltou um ovo frito aqui. Não faltou não, Gabigol? Vários, né? Um ovinho frito também resolve. É, nós vamos almoçar em breve.